Fala pessoal, boa tarde. Estou aqui hoje no Residencial Iguatemi 1, em Mairinque. Acesso pela rodovia Raposo Tavares, quilômetro 79, ou Castelo Branco KM 75. São 36 lotes nesse condomínio. Vários deles já com casas construídas. Casas num padrão bem legal, você vê o nível das construções. Estou aqui hoje para apresentar para vocês essa casa aqui. Essa casa é minha, eu comprei de um cliente meu um tempo atrás, eu que faço os condomínios. E ela estava com a parede de pé, eu finalizei, dei uma rebocada, fiz parte de telhado, gramei o terreno. Porém, não vou dar continuidade na construção. Estou disponibilizando essa chácara para venda. Ela está construída em um lote de mil metros quadrados. Todos os lotes aqui são do mesmo tamanho, mesmo padrão. E tem 247 metros de área construída. Vou entrar aqui para apresentar para vocês. Ela já está na parte de acabamento. Então, assim, está com as paredes de pé, já está rebocada, já está com o telhado. Agora tem que entrar com parte de porta, janela, esquadrilha, gesso, essas coisas. E fazer o acabamento do jeito que achar melhor, né? Olha, aqui a parte externa. Essa semana eu pedi para limpar a grama aqui, faltou só rastelar. Mas está tudo gramadinho, tudo no jeito. Semana que vem eu peço para rastelar, fica bem mais bonito, olha. Toda rebocada. Aqui são as plantinhas que eu coloquei. Nessa parte aqui no projeto é colocar um vidro. Aí coloco o acabamento aqui embaixo. Fica um vidro para a sala. Mas assim, esse é o projeto, mas você pode fazer do seu jeito, né? Você compra na casa, você faz do jeito que quiser. Aqui é a garagem para dois carros. Olha, todo o telhado foi feito na estrutura de aço. Ela é uma casa de EPS, então ela isola bem a temperatura e também os barulhos, né? Fica bem mais confortável a casa. E aqui é a parte da entrada. Entrando aqui na casa, qual que era a minha ideia na época? Fazer a sala nesse espaço aqui. Já tem ali as saídas, já passado o canduíte e tudo para pôr TV, aparelho de som, essas coisas. Então já entra, tem a sala. Aqui pode pôr um móvel, sei lá, alguma coisa legal. E ali a área da cozinha. Só que é bem grande mesmo essa construção. Então dá para pôr uma mesa de jantar, fazer a ilha ali com cooktop, pipi, essas coisas. E ainda sobra bastante espaço. Já tem o biodigestor comprado. Tem uma caixa d'água aqui sobrando. Já tem outra instalada lá também. Aqui o acesso para a área do quintal, né? Só mostrar o detalhe aqui da janela da cozinha. Uma vista legal para as casas lá em cima. Esse quadradão aqui é a área que depois pode ser feita a lavanderia, né? Tem um acesso por fora. E aqui é a parte de quintal. O que eu acho legal dessa casa é que ela ficou bem no começo do terreno. Então você ainda tem todo esse quintal para amanhã ou depois se quiser fazer uma área gourmet aqui integrada com a cozinha. Ou se não deixar liso lá no fundo, colocar um pergolato, alguma coisa, paisarzismo. Então aí a sua ideia é que vai mandar. Já está com o muro do lado esquerdo. Já está com o muro no fundo. Falta só o muro do lado direito que eu ainda não me alinhei com o vizinho para a gente dividir os custos. Aqui é o quintal. Tá, como eu falei. Limpou esses dias ainda falta rastelar, tirar o excesso de mato. Ali é o buraco de onde vai ser a piscina. Então acumulou um pouco de água ali. É obra, né? Tem que estar sempre fazendo a manutenção. E aqui eu vou mostrar para vocês agora a parte dos quartos. São quatro suítes essa casa aqui. Aí aqui, ó, entra o corredor, né, para dar acesso aos quartos. O espaço para o banheiro social, o lavabo, né, para todos os convidados. Primeira suíte. Já tem uma caixa d'água ali, já tem um caninho simples passando que era para o pedreiro estar mexendo na obra. Ó, rebocado. O banheiro não foi rebocado ainda, porque depois o certo é fazer o reboco e já vinha o cara que faz o reboco colocando os azulejos, para ficar tudo no nível. Mas já está com os canos passados, registro, caixinha de fio, essas coisas. Encanamento aqui também, ó. Aqui o acabamento. Também as caixinhas, já para pôr o painel de luz, as disjuntores. Aqui a segunda suíte. Também do mesmo jeito, não foi feito bem no interno, porque o certo é depois pôr a malha, a pessoa do azulejo, ela faz o acabamento e já vem colocando os azulejos. Azulejo e piso. Segunda suíte. Aí aqui. Ó, só um detalhe. A casa ficou bem alta, por mais que é brasilite, ela não fica quente porque o forro vai vir no nível desse ferro. E ainda tem todo esse espaço entre o forro e a teira que diminui a caloria dentro da casa. E como ela é uma casa de EPS, ela fica bem mais fresquinha ainda. Aqui a terceira suíte, também do mesmo modo, rebocado já. Tudo no jeito, o banheiro não foi feito. E aqui a suíte master. Qual que era a minha ideia nessa suíte? Quando eu comprei, ali era fechada, era uma janela. Aí eu fui, mudei o projeto, pensando no quê? Manhã ou depois, quando tá aqui na chácara, você acorda de manhã, a cama encostada aqui, né? Encostada nessa parede. Você acorda de manhã e já abre a cortina, né? Aquela janela de vidro, já vai dar de cara com a piscina. Então você acordou de manhã, já quer sair do quarto. E o acesso pra piscina já vai estar na sua porta. Isso foi um gosto particular meu, né? Mas se você não gostar, você vem, fecha aqui e abre a porta ali pela lateral. Mas aí é gosto. Já tá com as calhas, os canos passando. Ó, você é até aqui pelo quarto. Que aí vai sair, vai dar acesso à piscina. E aqui, ó. Toda essa lateral também pertence à casa. Até o risco do poste. Já tá com o poste padrão, já tá com água. Tá tudo no jeito. Só chegar e dar continuidade na obra. Quem tiver interesse, me chama aí. Eu tenho intenção de venda ou troca por automóveis. Pode ser carro maior, menor valor. A gente negocia. Ó, tá um pouquinho sujo. Na verdade, já tá limpo, né? Que como não rastelou, ó. Mas tá tudo gramadinho, ó. Tudo no jeito. Como vim hoje, falei, ó. Já vou fazer o vídeo agora. Semana que vem eu faço mais um dela. Toda já rastelada. Ali tem o muro no fundo. Tem um buraquinho no fundo ali. Porque ainda falta fazer a encanação. Que vai receber a água do vizinho passando. E depois eu vou aterrar. Ou se eu vender, a pessoa comprar faz isso. Terra. Aqui eu dou uma força. Ó. Tanto de chácaras nesse condomínio. E ó a paz. Ó o barulho disso daqui, ó. Bom demais. Aí, esse meu lote é o penúltimo. Tem mais um lote aqui à esquerda. Essa semana o pessoal do condomínio notificou ele pra ele já fazer a limpeza. Aí, falando em condomínio. O condomínio hoje aqui tá em 130 reais. Já tem o portão automático. Murado. E o consumo de água tá incluso nisso daí. Depois eu vou deixar uns slides aí no final do vídeo. Com fotos da portaria. E fotos também de várias outras casas aqui nesse condomínio. Pra que vocês possam ter uma ideia do padrão das casas aqui. Padrão dos seus vizinhos. Vou mostrar ali a parte da frente pra vocês. E... Quem tiver interesse, só deixar nos comentários. Ou me mandar mensagem no número da descrição aí. Vou deixar meu celular pessoal aí. Só me chamar que eu tô à disposição. A gente bater um papo e negociar. Ó a casa de frente. Ó a casa linda. Tem mais uma outra ali. Outra aqui sendo construída. Outra ali, construção. Mais outra. Mais outra. E assim vai. Até lá em cima. 36 chácaras aqui. Ó a construção bem grande mesmo. 247 metros de obra. Vizinho aqui começou pela edícula. Ali é uma baita chácara boa. E assim vai subindo. Só casas legais. Beleza? Quem tiver interesse aí, só chamar. Obrigado aí por ter assistido. Quem não é inscrito no canal. Quem gostar do conteúdo sobre chácara. Se inscreve aí que eu tô sempre postando. Sou o Vinícius Garcia. Faço loteamentos aqui na região de alumínio e Mairink. E aí E aí E aí E aí